Oh, cuidado aí, eu preciso sair daqui, você é doida, não, 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 não Eu estou nessa vila porque ela está sendo ameaçada pelos Pillars E eles derrotam todas as vilas e saqueiam todos eles Então eu tô aqui esperando eles aparecerem porque eu tenho certeza Porque nas montanhas é onde eles moram Então eu tenho que ficar muito esperta pra proteger essa vila E eles não aparecerem aqui e não derrotarem os meus Pillars Porque eu e a Amandita estamos morando aqui E ela precisa também me ajudar a defender essa vila Eu só não sei onde a Amandinha está Mas eu tenho certeza que ela vai aparecer em algum lugar aqui Amandinha, você está aqui? Não, ela não está, mas tá bom, ela deve estar cuidando de outro lugar Vamos ver, será que... Olha lá, já estou vendo um, apareceu Ai, ele está com um arco, ele é muito... Nossa, esse do arco é o mais forte Ixi, eu errei com o meu arquinho, hein Amandinha, os Pillars estão vindo, os Pillars estão vindo Corre, Amandinha Ai, será que eles vão vir pra cá? Eu vou lá tentar... Oi, Lais Amandinha, cadê você? Lais Já estou vendo... Aqui atrás, Lais Ai, meu Deus Corre, Amandinha Ai, meu Deus Amandinha, lá, eles estão lá, ó Já estou vendo Somos Pillars, Lais A gente estava esperando eles aparecerem Eles apareceram, Amandinha A gente precisa derrotar eles agora E agora? Como que a gente vai conseguir? Ai, meu Deus Minha flash... Ai, minha flash... Nossa Voltaria até aqui Você está meio vendo Mas acho que só tem um Acho que... Será que ele é um informante? Será que ele está me vendo? Vou tentar acertar ele daqui Deixa eu ver Eu acertei ele! Manda! O que? Eu acho que são dois Dois? Cadê? Eu só estou vendo um Eu já sei Eu vou subir pela parte de trás Sai daqui Vem se tem aquele derrotador Aquele devastador Ele é o maior de todos Ele é o mais forte Então tenta ver se ele está vindo Grandão Sai daqui Ele está tentando atirar em mim Nossa, eu tenho outro aqui Aonde? Cadê? 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 Eles estão aí? Tem? Tem mais aqui Ai, meu Deus Cadê? Calma Aí eu estou com fome Espera, eu vou comer um pãozinho Porque ele conseguiu me acertar Prontinho, prontinho, prontinho Olha, o sol está vindo muito Amandinha Não, Amandinha Eles estão vindo atrás de mim Corre, corre, corre Corre, corre Não, eles vão derrotar a fila Corre, corre, corre Corre, garota Corre, Amandinha Vem Olha, eles estão atirar Ai, meu Deus Não, sai daqui Sai, sai, sai Ai, não, não Eu vim de cara com eles, Liza Tenta derrotar eles, Amandinha Eles vão pegar os villagers Não, Amandinha Ai, meu Deus Sai daqui Sai daqui Sai, sai Amandinha, acho que a gente não vai conseguir não Quem mais? Eles estão aparecendo cada vez mais Minha vila não está protegida o suficiente Não, esse golem aqui não serve para nada Ai, se a gente fizer uma base contra os villagers O que você acha? Nossa, iria ser Isso, Liza, é isso? Ah, você me envenenou Isso, Amandinha Me mata Me mata Eu acho que é uma boa ideia É uma boa ideia a gente fazer uma base Eu também acho Então vamos Vamos, vamos Mas será que a gente faz uma base onde? Numa torre? Será que uma torre dá certo? Porque a gente tem arma Não, eu acho legal a gente fazer uma subterrânea Uma subterrânea, é verdade Pelo menos isso não mudou se derrotar, né? Aonde a gente faz? Isso mesmo Aqui? Hum, deixa eu pensar Aqui é um ótimo lugar É, já tem até um buraco aqui, ó Tá limpinho Isso, exatamente Daí a gente coloca várias armadilhas também Vai ser muito bom Pera, eu vou fazer um buraco aqui Vou fazer uma escada também Vai ser ótimo Aqui Olha, eu acho que esse tamanho aqui tá bom Amandinha, é um quadradão Cuidado aí Amandinha, eu preciso sair daqui Você é doida Não, não, não Eu tô preta aqui Olha, eu vou pegar com umas armaduras Amandinha Me tira daqui O que foi? Como que você quer que eu saia com um bedrock aqui? Você tá doida? Me tira daqui Meu Deus, garota Era só pra fazer um buraco aqui, ó E passar Desesperada Tá bom, desculpa Mas tu gosta, né? Tu gosta de fazer um escândalo, né? Um larga Uma frutuza Eu gosto de um barraco, um drama Você acha que esse tamanho tá bom, assim? Eu acho que a gente deveria cavucar, Laysa Tipo, pra uma outra sala, sabe? Meio que fazer uma sala de armadura, entendeu? Uma coisa assim do tipo Nossa, é verdade Tipo, um quarto também, né? Porque a gente vai... Vai que a gente fica aqui por muito tempo Calma, tipo Exatamente Então deveria também ser assim, né? Tá Então eu vou tirar isso daqui E vou fazer maior A gente tem que colocar baú também Fornalha, várias coisas Baú? É, pra gente guardar as nossas coisas, né? Você quer o quê? Será que... Ah, é verdade Também tem como fazer assim Sim Será que esse tamanho tá bom? Tá, né? Eu acho que tá ótimo, Laysa É isso Ixi, ficou escuro de repente Oh, mandinha O que que foi? Você tem tocha aí? Porque eu não tenho tocha Não, não tenho tocha não Eita, Laysa Olha Você tá presa embaixo Você, cadê você? Não dá O mandinha Você tá me trollando, né? O que que você tá fazendo? Me tira daqui Não, agora eu vou calma Tá bom, calma Eu vou tirar Eu vou tirar É brincadeira Calma aí, Laysa Calma, não é pra tanto O que que foi? Nada não, mandinha Nada não Nada não Então tá bom Então tá bom É, mandinha Eu tô presa aqui fora Assim Bem Cadê você? Não 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 Mas agora você foi longe demais Não, Laysa Eu só fui encorregando da minha mão Ah, você tropeçou e caiu, né? Pelo menos agora tá bem iluminado aqui Então, você viu só? Que legal Você não queria uma tocha? Não Aí, ó Sai daqui Não, não, não Ah, não Você não tá fazendo Laysa, os pillages A gente tem que terminar logo Calma Como que eles dizem que eu vou atacar eles? Eu tô presa aqui dentro Você tá presa? Sério? Não, mas eu não tô presa não Eu tô brincando Tá bom, Laysa Eu tô brincando Eu tô brincando Eu vou te salvar, tá bom? Você vai tirar Então tira essa lava Vou tirar então Aqui, pronto Vamos salvar a Laysa Laysa, os pillages, os pillages Não, não Para, para, para A gente tem que salvar a vila também Ah, é verdade Tira Tira essa lava daqui Pronto, pronto Tirou? Tem certeza? Eu tô vendo lava aqui ainda Aonde que você tá vendo lava? Ah, tá Porque tem o segundo andar, né É verdade Aí, pronto Tá, obrigada De nada Ah, olha Deixa eu tampar aqui E se a gente colocar um vidro aqui também Para fazer, tipo Uma claridade Isso é bom também, né Um vidro? É É verdade Só que Como seria assim Mais ou menos, Laysa? Aqui, ó A gente coloca O vidro aqui E aí faz tipo Ah! Laysa, eu acho que tinha um creeper aqui dentro Você acha, Mãe Dinha? Você acha? Não, eu não acredito, não Eu não acredito que tinha um creeper aqui Aí, ó Viu? Explodiu o buraco Eu tô aqui dentro Aê, Laysa Aqui, pronto Nossa, que bom, né Que isso foi só um Imagina se fosse um monte Imagina só que Para, Mãe Dinha Sai daqui Não, você não Sai daqui Tá bom, tá bom Eu parei, eu parei, Laysa Eu parei Não, eu não quero Não, para Eu tô com pouca vida Eu não quero mais papo com você Ah, então tá bom Não, a lava tá vindo Sai daqui Sai, sai Ah, socorro Sacou, socorro Isso, Laysa Traz a lava de volta Não fui eu que coloquei lava Foi você Aqui, ó Lava vindo Sai, sai, sai Olha, eu tô com pouca vida Tá, vamos terminar a nossa base, então É, os pillars já tem que ter rotado tudo lá Já fez um acampamento deles Porque foi uma rolação É verdade Ai, eu tô com duas tochinhas aqui Deixa eu pegar Você podia ir lá pegar a areia, né Do que ficar aqui Me atrapalhando Pra que areia? Ah, pra colocar o vidro É, só não sei aonde, né Porque agora tá cheio de bedrock aqui Ah, tem lava aqui ainda Tem vidro aqui lá Vidro não tem areia Cadê? Aqui, ó Tô levando Pronto, cheguei Cheguei, cheguei Estamos aqui E agora Falta a fornalha É, agora tá tudo Calma Ah, eu não tenho madeira Você tem madeira aí? Aqui, ó Fornalha, areia E carvão Nossa, muito bom Será que não deve ter Um jeito de fazer De a gente fazer uma fornalha Muito mais rápido Tipo, uma fornalha diferenciada Ai, Lays Eu tenho outra Uma fornalha aqui Que fornalha? Deixa eu ver Ah, é aquela defumadora Ah, não sei Pra mim defumada É só linguiça Salsicha Mortadela Sim Ó, alto forno Será que serve? Espera aí Eu vou pegar aqui E vou tentar colocar Vai, põe aí Não deu certo Não deu Como é Como que não deu certo, Lays? Olha lá, areia tá paradinha Não, peraí Isso não é certo Era pra funcionar Vamos testar Deixa que eu testo Deixa que eu testo Vai Cadê, cadê? Joga pra mim o carvão Aqui, ó Toma o carvão E toma a sua areia Aí, pronto Aqui Vamos testar Que eu tenho certeza Que a Laysa não fez direito Tudo eu que não faço certo Ah, não, Laysa, você tá certa Realmente não funcionou Obrigada, né Óbvio que não deu certo Você acha que eu ia Que eu não sei Fazer as coisas Que eu não raciocino Aham Aí, pronto Você viu que bonito? Da onde você pegou isso? Como que você fez isso? Com o meu super martelo Olha isso aqui Eu consigo fazer tudo Muito mais rápido Assim a gente vai terminar logo É, né Se você não me atrapalhar A gente teria terminado há anos Os villas estariam vivos E tudo mais Mas eles não sofreram Nenhum ataque até agora Eles não tiveram nenhum sinal Dos villas Calma, calma Isso, Laysa Isso Continua desse jeito Quem foi que colocou Ah, podia Ah Por que você tá levando dano? O quê? Por que você tá levando dano? Eu? Como assim, Laysa? Eu tô levando dano sim Você que tá Tá lelé Aí, ó Bote-me Bote-me Aí, viu? Que isso, hein? Não, você pegou essa velocidade Hã? Eu peguei lá fora Na plantação Laysa Eu vou lá pegar mais coisa E eu volto, tá bom? Nossa Você tá muito esquisita, tá? Vai lá Não volta Você tá me atrapalhando Eu vou até tampar Tá bom Então você termina aí tudo Enquanto eu faço outras coisas Isso Ai, gente Acho que eu sou Ó, Bote-me Aconteceu uma inundação Aqui na casa Do nada Como assim? É Você acredita numa coisa dessa, garota? Sério, Laysa? Nossa É que estranho, né? Aham Molhou tudo aqui Para de colocar as coisas aqui Ah, não Você vai com... Sai Ó, Bote-me Eu tô levando dano Para Laysa, Laysa Tem alguma coisa estranha acontecendo aqui Mas eu tô levando dano Para Sai daqui Sai, sai Não, não Sai daqui Socorro, cabra Não Sai, sai Socorro Sai Consegui proteger a casa da Laysa Porque ele quer ser dos Pillars Aham Tchau Tchau